Bom, nesse vídeo eu vim trazer algo bem legal para você que quer ganhar um smartphone Android. Constantemente a Omidigi faz promoções, sorteios de vários smartphones e dessa vez ela está sorteando, ou sorteando, enfim, um OneMax, que é um smartphone lançamento bem bacana. Na descrição vai ter o link para você poder participar. Aqui tem as informações básicas do aparelho. É um modelo com 128GB de memória interna. Ele tem esse esquema aqui de tela infinita com o esquema aqui do dentinho, né? O Note, né? Bem pequeno, bem legal. Só tem a câmera ali. Atrás, câmera dupla, a tela infinita. Realmente muito bacana, muito bonito também. Aqui embaixo você vai encontrar mais informações. A bateria dele tem 4.150, na verdade, milhão per hora. E assim vai, tá? Eu não vou falar muito do aparelho. Se você quiser mais informações, dá uma olhada aqui. Ele é realmente muito completo. Para poder participar da promoção é bem simples. Você vai descer aqui até nessa parte e tem 10 dias ainda para poder participar. O legal é isso. Por quê? Tem coisas aqui que você ganha pontos por dia. Então, quanto mais coisas você fazer, mais pontos você vai ganhar e automaticamente mais chances você tem de ganhar, tá? Então, no meu caso aqui, eu já entrei com a minha conta. Você vai entrar com a sua conta aqui. Facebook, YouTube, Google, enfim, e e-mail. No meu caso, eu entrei com o e-mail. Beleza. E aí, você vai seguindo passo a passo. O primeiro passo seria se inscrever no canal deles. Então, você vem aqui, se inscreve no canal aqui da Omidigi, tá? Se inscreveu aqui, beleza. Já está participando. Segundo passo, você vai vir aqui e vai assistir esse vídeo, tá? Assistindo esse vídeo, você já ganha dois pontos. Bem bacana. Pode ver que ele já marcou aqui os meus dois pontos. Se eu assistir o vídeo até o final, eu fico com quatro. Próximo passo, é seguir a Omidigi no Facebook, tá? Vem aqui e curtir a fanpage deles. Bem tranquilo também. Já curti a fanpage. Então, eu ganho aí mais dois pontos, quatro pontos. E aí, o próximo passo, seguir a Omidigi no Instagram. E assim vai indo. Então, ó. Já segui aqui. Colocar continue. Eu tenho aqui mais dois pontos, seis pontos. Enfim, então você vai fazer todos esses passos para ganhar o máximo de pontos que você puder, tá? Alguns pontos, como eu falei, você pode ganhar diariamente. Então, você faz todos os passos básicos. No caso aqui é dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Mais aqui, dezesseis. E aí, você pode vir aqui e ganhar mais dois pontos diariamente. Então, amanhã você vai ter dezoito, todo dia vinte. E além disso, depois que você faz tudo isso aqui, você libera mais algumas coisas aqui para ganhar pontos diariamente. Então, se você fizer tudo o que eles pedem, durante aí dez dias, você vai ganhar aí, eu acho que tem mais umas três coisas que eles liberam aqui. Então, vai dar aí seis pontos, mais aqui oito pontos. Durante dez dias, você ganha oitenta pontos, fora os pontos que você já ganhou aqui. Então, assim, a chance é bem grande daí de ganhar. O legal é que são dez smartphones, tá? Não é apenas um aparelho, são dez aparelhos. Então, são dez pessoas que vão ganhar. O legal é que eles enviam para qualquer lugar do mundo. Se você aqui no Brasil ganhar, você recebe aí na sua casa. Se você mora em Portugal, por exemplo, está assistindo esse vídeo, também vai receber na sua casa. Enfim, então, bem bacana a promoção. Na descrição você encontra o link para poder participar.